Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista VW Classic ou Volkswagen Classic, né? A edição de número 16, ano 04, número 16, de 2022. Aqui, edição 16, da VW Classic, www.clesc.com.br, aqui, bem legal, né? Editora Comunica Multimídia. Olha que linda essa capa, um fusquinha abandonado. Brezel, 52, o controvertido Splint, de 460 mil. Oval descoberto em condições de sucata, é resgatado e volta às ruas sem esconder as cicatrizes de sua longa trajetória. Olha que legal essa foto, muito bacana, né? Combi 74, Black and Yellow, Brug Capdron, muito legal, né? Henshig Olddorf, sei lá se eu pronunciei corretamente. Sem mais longas, vou aqui, então, apresentar e atualizar mais algumas páginas, mais uma linda edição. Lembrando que você pode adquirir as suas revistas VW Classic diretamente no site da VW Classic ou Volkswagen Classic, ou pelo Instagram da VW Classic, eu entre em contato com eles, você pode adquirir todas as suas edições lançadas, né? São 18 até o momento e assim você vai enriquecer a sua cultura automotiva, a sua cultura Air College e cultura... É uma linda revista com fotos incríveis, matérias legais, assim a gente enriquece e fortalece. Uma das poucas e boas revistas impressas ainda que falam de carros antigos, de Volkswagen antigos, de Air College, né? Bem legal, bem legal mesmo. Entre em contato com eles e adquira suas edições. Eu vou passar rapidamente, só para passar e dar o prazer de vocês conhecerem essas belas páginas. Resgate da história aqui, ó, de Luiz Guedes Jr. O índice, bem legal, né? O reencontro, o controvertido Fusca 52 oferecido por 460 mil em Águas de Lindóia, um velho conhecido nosso, cujas transformações acompanhamos há mais de 15 anos. Olha que legal, e olha que lindo esse Fusquinha verde. Sensacional, lindo, lindo demais. A seta na coluna, que legal. As lanterninhas pequenininhas são lindas. A janela é espincuindo, né? Divididinha aqui. Carro incrível, lindo demais. Lindo, lindo demais. E as fotos dessa revista, né? Festa no bosque, olha que legal. Eu acho linda a qualidade das fotos dessa revista. Olha que encontro maravilhoso, SP. O resgate, olha o Fusca da capa, né? Encontrando em condições de sucato, o raro Sedan 55 é restaurado por completo, sem esconder as marcas e cicatrizes causadas pela ações do tempo. Olha que legal. Deixou ele preservado aí com a ferrugem, né? Fica interessante, né? A restauração seguiu receita de intervenção mínima e apenas as áreas estruturais do carro. Sensacional, muito legal, né? Ficou lindo essa restauração, ficou lindo esse carro. E conta muito da história, né? Que guerreiro, né? Muito bacana mesmo. Parabéns aí pro proprietário e pra quem restaurou esse carro. Mudanças de rumo. Era pra ser mais um projeto do estilo rato, mas o destino quis outro rumo para essa Kombi. Furgão. Resultado em exemplar único e de muita personalidade. Olha que lindo. Que belezinha ficou essa corujinha, né? Linda, linda, linda demais. Esse vermelho vivo, né? Retorno dos clássicos. Águas de Lindóia. Que legal. Bacana demais. Águas de Lindóia em 2024. Pretendo muito ir. Black Yellow. Endfest. Olha que lindo. O dia que fui à Alemanha para acelerar uma rara espécie. Uma série especial integrante do Museu Particular da Volkswagen. Olha que legal. Olha que carro interessante. A versão especial sai de fato com rodas aroquins e tala de 5.5 polegadas. Pontada com pneus 17570. Olha que interessante. Eu não conhecia a história desse carro, não. Bem legal mesmo. Old School. Old School. Old School. Volkswagen Meeting. Bugle Tropical. Aí, o bugzinho. Cadron. Bem legal, né? Motor Volkswagen, né? Volkland. Volkland. Olha que legal. Old Ford. Vim em 2022. Olha esse. Que lindo esse cara. Simul Cal VW30. Abaixo os modelos históricos levados pela própria Volkswagen. Sensacional. Braço iluminado. As setas, né? De coluna. Que muito legal. A história, as datas, né? Correio técnico. Ano a ano aqui do marcador de combustível, né? Bem legal. Certidão Nacional. Arquivo VW. Nostalgia Volkswagen. Patinho feio. Mais apaixonante. Olha que legal. Ah, esse aqui é do André Dias Ribeiro, né? Esse dia o Paulo Louco contou essa história aqui. Foi bem legal no Instagram. Estava acompanhando. Bem legal esse aqui, hein? Economia Galope. Então, tá aí, pessoal. Mais uma linda edição. Apresentada e eternizada. Lembrando que você pode adquirir a sua revista VW Classic e trazer pra sua coleção essa rica história. Se gostar do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscrevam no canal. Me sigam também no Instagram, arrobaGarageDoChico. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu. Tchau.